Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui no meio de uma votação aqui com relação a como tratamento do fundo partidário e fundo eleitoral. Estou com dois colegas aqui, General Girão e o Hélio, dois deputados federais aqui de grande carisma dentro do partido. Nós votamos para devolver os fundos partidários e fundo eleitoral que não forem utilizados pelo partido. Então nós estamos aqui votando meio que contrário ao que a maioria votou. Teve 144 votos contrários a isso, ou seja, para retornar os fundos de volta para a União se não forem utilizados e 240 mais ou menos a favor, ou seja, manter do jeito que está. O partido faz o que quiser com o dinheiro. Não acho isso de uma maneira condizente. Acho que os meus colegas aqui, deputados federais também, um pelo Rio e outro pelo Rondônia, né, General? Rio de Janeiro e São Paulo aqui representados. Queremos devolver os recursos não utilizados à União. Fica aqui registrado o nosso voto. Essa emenda está muito mal escrita. Mesmo assim estamos conduzindo votação ainda. Não acho que deveria. Então, meu próximo voto foi para me alister. Enfim, estou só justificando aqui porque, de fato, um texto que não é claro, uma legislatura que não é clara, nem deveria estar sendo votado, mas, infelizmente, está sendo. Então a gente tem que se posicionar meio que rápido. Então agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado. Talvez nós precisemos de uma reforma política ampla, geral e irrestrita. Porque o que está acontecendo aqui são pequenos... É uma coxa de retalhos. Pequenas mudanças de projetos de lei antigos que estão sendo colocados em pauta. Isso daí causa esse tipo de problema. O fundo partidário é o dinheiro público. É o dinheiro que não... Não é o dinheiro do partido, é o dinheiro público que está sendo colocado no partido para ele poder fazer ação política em prol da sociedade. Se esse dinheiro não for utilizado, que ele volte, então, para a sociedade e não fique lá para alimentar o que a gente tem... Sabe o que está alimentando? É a corrupção. É esse laranjal aí que acaba aparecendo nas eleições. Nós queremos a lisura no processo. A sociedade exige isso daí. Eu venho aqui falar que o dinheiro é público. O dinheiro é de vocês. Tem que ser melhoria para educação, saúde e segurança. Temos que acabar com esses peudos, esse controle partidário. O dinheiro é público, prestação de conta. Se não prestar conta, tem que ter a conta impugnada. E dinheiro público, se não mexer decentemente, tem que ser preso. Cadeia. Somos contra laranja podre. Laranja podre não tem vez. A campanha mudou, a eleição mudou, a velha política está fora. Vamos aqui com o príncipe, general Girão, eu, mas alguns parlamentares tentar mudar esse Brasil de verdade. Um abraço, um prazer falar com vocês. Obrigado, Hélio. Olha, dá para ver que temos aqui muitos parlamentares que estão querendo fazer as mudanças. existem ainda alguns conchavos que ocorrem no nível superior aqui ao nível parlamentar, no chão, no voto. E essa é a batalha, meus amigos. A batalha é em cada destaque, em cada emenda. Agradeço a todos vocês. Por favor, monitorem voto a voto de todos, tá? Por favor, isso é muito importante. Muito obrigado, vamos para a próxima.